Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma forma mais otimizada de você conseguir o máximo de XP por dia no Sensei Awakening. Eu sei que muita gente já sabe, todo mundo já está cansado de saber aonde se pega XP, é naquelas ruínas épicas, deixa eu mostrar para vocês essas ruínas aqui, ruínas épicas, aqui é o melhor lugar, mas como que você otimiza o ganho de XP aqui? Porque todo mundo sabe que se você fizer individual, você ganha muito menos e tem poucas vantagens, isso todo mundo já está cansado de saber, então eu recomendo sempre você vir na hospedagem em grupo e criar uma sala e esperar alguém entrar, assim que alguém entrar você já começa a ganhar mais XP. Mas existe algo melhor que você possa fazer para ganhar mais XP, a primeira coisa, deixa eu entrar aqui na hospedagem de grupo, estou criando a minha sala para quem quer jogar comigo, pessoal aí que gosta de jogar com a galera, vem aqui no servidor 3, estou jogando aqui, tem uma guild, a gente está no top 2 de guilds aqui, está bem legal jogar no servidor 3, então A3 Traco é o servidor que eu jogo. Então eu criei uma sala, não sei se vai entrar já alguém, mas estamos criados aqui, a gente tem saúde para poder fazer e eu vou iniciar a luta, daqui a pouco alguém entra, bem que não está visível, eu tinha que botar a sala visível, deixa eu arrumar a sala aqui, peraí, aqui ó, visível para todos, agora a nego vai conseguir entrar. Uma coisa que eu vejo que muita gente comete o erro é de queimar muita saúde aqui, muita estamina aqui nessas fases de raid e tal. Então, como que você queima de forma totalmente errônea? É ligando os reforços, está vendo esses reforços aqui ó, reforço aqui ó, x2, esse reforço aqui de x2 você não deve usar de nenhuma forma aqui nas suas ruínas épicas, na sua, talvez nem na dimensão, na dimensão titã, porque ele vai multiplicar o seu ganho, mas também ele vai dobrar o custo da sua saúde, então você vai gastar o dobro de saúde para gastar o dobro de prêmios, é como se você fizesse duas vezes fazendo uma vez só. E isso não é interessante, porque o interessante aqui nas ruínas é você conseguir fazer o cérebro, poder matar o cachorro, então aqui você tem o reforço do espólio né, eu vou ligar ele, o reforço do espólio você pode ligar, então a gente entra aqui no elemental do inferno e vai fazendo, eu vejo aqui muita gente bota no x2 ali e regaça, faz tipo 5 idas, zera a saúde e fica sem poder catar o cérebro, que é o mais importante, que é onde você ganha mais xp. Então eu vou fazer aqui rapidão, você vê que o meu time, eu deixei um time bem otimizado para poder fazer, meu Aiolos geralmente taca uma flechada e leva tudo, hoje ele não está muito afim de trabalhar não, está no alto também né, então ele vai jogar o que sabe, ah ele dividiu os maluquinhos, é jogou o que sabe rapaziada, então você vai fazendo, você pega o seu começo do dia aí né, você logou no jogo, aí está lá, nossa, preciso queimar minhas ruínas épicas aqui, eu estou cheio de saúde, não liguem o x2, ele vai multiplicar o seu custo, mas ele não vai te dar uma bonificação melhor, vai ser a mesma, é a mesma coisa que está entrando duas vezes lá, e o cérebro, por outro lado, ele te dá muita xp, ele gasta 30 de estamina né, mas se você fizer direitinho, fizer bonitinho, se você tiver uns amigos aí que estão jogando também, e estão jogando de forma otimizada, invocando o cérebro, vamos ver se a gente vai vocar o cérebro, se tiver uma galeria na sua guild, ah lá eu ganhei aqui ó, você ganha mais ou menos uns 40 e poucos mil, você vê que eu não consegui catar né, o cérebro, o cérebro não apareceu, mas a gente vai fazendo, vamos botar a hospedagem aqui, vamos continuar fazendo, não entrou ninguém na nossa sala né, nossa sala está meio flopada, o pessoal deve estar fazendo alguma outra coisa muito importante, vou tirar o alto para poder, a gente poder matar ele mais rápido, será que a gente consegue roubar o ataque dele? Por favor roube o ataque dele, aí rapaziada, se liga, Ah já era, agora é só botar no alto aqui que o jogo dá conta, então se você tiver uns amigos, cara com amigos esse jogo fica muito mais fácil, porque eles vão fazendo também, se eles conseguirem o cérebro lá, opa, oh Lumei chega aí, consegui um cérebro, cara, delícia mano, você já entra na sala do seu amigo, já faz o cérebro dele, ah é não sei o que lá, eu consegui um cérebro aqui, ou Joãozinho, ou Pedrinho, cola na minha sala aqui, vamos fazer junto, chama seus amigos, eles com 30 de estamina ali, ele invoca o cérebro e já começa a lutar, o cérebro está demorando para invocar né, eu vou esperar para invocar o cérebro aqui, assim que eu invocar, eu volto, ó conseguimos invocar o primeiro cérebro, entrou uma galerinha aqui no grupo também, então deu aquela ajudada né, fica mais rápido, então olha lá, eu estou com bastante estamina, o cérebro consome 30, você tem diversas recompensas dele, fora, é claro, a XP aumentada né, então bora fazer o cérebro, se liga, esperar os caras prepararem aqui né, olha lá, botar no x2, esse cérebro vai de base muito rápido, olha como vai, então é legal você manter tipo uma coordenação com seus amigos de guild, a respeito de cérebro, ó conseguiu invocar o cérebro aí, ó, conseguiu um cérebro aqui na minha sala, cola aqui Joãozinho, cola aqui Pedrinho, porque assim você otimiza o seu ganho de XP diário, você consegue fazer uns 15, até uns 20 cérebros, olha lá, conseguimos dar bastante dano nele, você vê que a XP é elevadíssima, você ganha 200 mil ali ó, 121 mil de bônus, muita coisa, teve uma loquinha que ganhou um pergaminho, aí a gente continua fazendo o cérebro, tipo, se eu tivesse sozinho aqui, ou se eu tivesse vaga, olha lá, o cara fez o cérebro e já picou a mula da guild, então você fica fazendo com o XP dobrada, você consome muita estamina né, e não consegue pegar cérebros, porque quando nasceu o cérebro você já tá sem estamina, aí que entra um outro detalhe importante, não consumam a sua estamina né, aquela estamina que você compra, eita o maluco foi de base, sabe aquela estamina que você compra aqui em cima, essa daqui ó, 30 diamantes, 60 de, cara, 60 de estamina, são 2 cérebros, então o que eu recomendo você fazer, Ah Lomei, gastei tudo que eu tinha cara, não vi nenhum cérebro, zerou a minha estamina, não consegui nenhum cérebro, continua na sala, continua fazendo, continua fazendo, porque você vai ficar ganhando corações, você vai ganhando coração sem estamina, coração você pode trocar na loja, por mais poção de XP, ou por livrinho de habilidade né, livrinho de invocação, então você vai fazendo, se acabar minha estamina aqui, eu não consegui invocar um cérebro, eu vou continuar fazendo, continuar fazendo, invocou o cérebro, eu vou, compra a estamina, faço o cérebro, continuo raidando, raid, 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 apareceu o cérebro, compra a estamina, faço o cérebro, continuo raidando, tá ligado, Ah Lomei, acabou tudo aqui cara, minha estamina tá muito cara pra comprar, o que eu faço, aí que tem, o detalhe da camaradagem, porque o que você pode fazer, você pode chamar um amigo seu, chamar ele pra tua equipe, dá a sala pra ele, fala, ó Joãozinho, segura a sala aqui pra mim, que eu vou lá catar, saúde, com os pergaminhos, do grande mestre, sabe aqueles pergaminhos, que você vai, coletando diariamente, então, aquele pergaminho, você ganha, 10 de estamina, pra cada pergaminho, então você faz 3 pergaminhos, mais um cérebro, aí você volta pra tua sala, que o Joãozinho, tava segurando ali, faz o cérebro, what it done, eu vou tentar pegar mais um cérebro, aqui antes de, da gente encerrar aqui o vídeo, porque, eu sempre consigo, tipo, em cada corrida, né, dependendo do dia, uns 3 cérebros, a cada corrida que eu faço ali, se tem alguns amigos, que me chamam ali, eu faço mais cérebro, as vezes, eu calho de cair na sala de alguém, que tá muito a ficar ali, só raidando, tipo, no x10, eu vou e peço, a permissão, de pegar a liderança da sala, e pego o cérebro deles também, então, tem esse detalhe, que você pode se atentar, quer ver, ó, opa, conseguimos surpresa, o surpresa, ele tem a, a probabilidade de catar prêmios extras, né, o que aparece os livros, e aparece a, a minazinha da baleia ali, então, é muito bom, tipo, eu sei que o pessoal, não liga tanto para esses recursos, mas esses são detalhes, que, muitos jogadores experientes, no jogo, já conhecem, então, eles não perdem, tempo, né, tempo é xp, cara, então, estamina é xp, você não quer ficar desperdiçando, com, com, gastando à toa, tá ligado, então, é uma forma boa, aí, de você gastar a sua xp, eu vou terminar esse modo surpresa aqui, e vou procurar um cérebro, porque cérebro, é o canal, olha lá, o Iolas ajuda muito, né, olha lá, ah, o maluco tá na disney, cara, tacando, essa sozinha flopada, o outro de shiryu, olha lá, vai dar ali, quer outra, toma outra, olha, olha, no surpresa, a gente ganha aqui, mais xp, tá vendo, não invocamos cérebro, vamos continuar fazendo aqui, até invocar cérebro, eu acabei de invocar um cérebro, e agora, eu tô sem saúde, tipo, acabou a saúde toda que eu tinha, e eu tentei fazer o máximo que eu consegui, pra poder mostrar pra vocês o que acontece, quando você faz sem saúde nenhuma, mas eu guardei o cefio, então é o cefio que eu vou usar agora, então eu vou matar ele aqui, o cérebro já foi invocado, então, o que que eu vou fazer, eu vou ir fazendo as fases, porque se eu comprar o refil, eu vou, eu vou pecar, da mesma forma, tá ligado, e você pode invocar, o, dois cérebros, então o que que eu vou fazer, aqui ó, eu tô catando amizade agora, tá vendo, então o cérebro tá invocado, eu posso comprar o refil, mas eu não vou comprar ainda, por que não, porque eu, eu vou invocar mais um cérebro, porque assim que eu tiver, dois cérebros invocado, eu já tenho a estamina pros dois, então eu vou continuar fazendo a hospedagem aqui, é, eu vou deixar aqui a, a hospedagem rolando, o jogo vai ficar me avisando, né, tipo, ah, você tá sem estamina, não sei o que lá, mas você joga sem estamina, vai fazendo, arregaça, porque quando eu tiver, dois cérebros invocados, eu compro a estamina, vai dar 60 de estamina, eu vou lá e faço os dois, então se liga, ah lá, eu tô catando, tô catando amizade, amizade é bom, como eu disse, pra poder trocar na loja, então eu vou fazendo aqui, vou continuar fazendo, assim que eu tiver, dois cérebros invocados, aí a gente volta, faz os dois cérebros, e aí tira uma boa vantagem, dessas ruínas épicas, consegui invocar, os dois cérebros, tá vendo que esse daqui, tá quase acabando, então se atentem sempre, ao horário do cérebro, ele tem tempo, pra expirar, então conseguimos invocar ele, sem saúde nenhuma, eu tava aqui só catando amizade, então eu vou comprar o refil, são 60 de saúde, na verdade são dois cérebros, então bora lá, fazer o que tá quase acabando, e depois a gente faz o outro, e assim encerra, o nosso farm, eu posso continuar nessa sala aqui, e fazer o mesmo esqueminha, ficar farmando, amizade, entendeu, até invocar dois cérebros, compro o refil, faço mais dois cérebros, vou fazendo de novo, de novo, de novo, de novo, compro o refil, dois cérebros, compro o refil, dois cérebros, ah acabou o refil, tá muito caro o refil, puta merda, aí que que eu faço, eu dou a sala pra algum amigo, né, ou tipo, ou eu, é melhor ele dar a sala pro amigo, invoca o cérebro, passa pra algum amigo seu aí a sala, fala pra ele segurar a sala pra você, ou se você tiver alguma conta fake, né, seria interessante ter uma conta fake, porque a conta fake segura o cérebro pra você, você vai lá fora, pega a estamina com os pergaminhos do grande mestre, volta e faz, então é isso que eu faço, eu faço isso diariamente, pra poder catar e otimizar o ganho de XP da minha conta, eu tô conseguindo deixar muitos personagens upados, graças a esse método, então eu espero que vocês tenham gostado, esse é o último cérebro do dia e do vídeo, então muito obrigado aí você que assistiu, espero que você tenha gostado, indica pra algum amigo aí, que tá ficando problemas pra upar o personagem, fala pra ele que ele tá perdendo o XP, dobrando o custo da estamina da fase de, é, da fase da ruim na época, então aqui ó, bata o cérebro aqui, what he done, vou continuar farmando né, vou continuar na amizade aqui, até, mais dois cérebros aparecerem, olha lá ó, é muita XP cara, é muita XP mesmo, eu vou deixar na hospedagem aqui, e vou indo nessa, muito obrigado rapaziada, até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí,